Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera a gente vai dar continuidade aí a nossa saga do Eurotrunk que tá sendo bem complicado nesse mapa Eldorado né, mas a partir de agora a gente vai conseguir tudo, beleza, se Deus quiser vai dar tudo certo a partir de agora né Estou aí com menos 2 mil, eu ia começar uma outra, uma outra saga aqui no Eurotrunk, mas eu resolvi desistir e dar a volta por cima né Vamos então hoje fazer mais uma entrega aqui Olha aí, hoje nós estamos de caminhão Renault, topzera Só que é o seguinte pessoal, ele tava... ó Nós vamos levar para Fazenda Rodo Brasil, vambora então nas estradas do Brasil aí Ele tava dizendo que era carga viva galera, mas de viva não tem nada não Olha isso aí cara, oh my god mano Deixa eu vier meio por aqui Cara, tem que tomar muito cuidado agora com essa questão da estabilidade Eu na verdade eu quis deixar a estabilidade ativada por conta disso né, tudo que a gente passar aqui Que for de trabalhar a suspensão de caminhão ou alguma coisa do gênero Ele vai... ele vai trabalhar como se fosse realista, olha lá o baú lá atrás ó Ó, ele vai balançar igual né, ó Ó, a sedezinha aí do cara ó Eita Só que ele tava dizendo carga viva, mas não tem nenhum boi ali dentro não Bom galera, na última... no vídeo passado eu tive uma experiência bem ruim com aquela carga de cimento né Apesar que eu tava numa... testando as configurações do jogo ali né, e acabou que deu... Oipa Eita Que deu os BO ali né galera, e a gente capotou a carga Meu Deus mano, isso aqui é... hein Olha aí Olha a entrada dessa fazenda galera, ó Que da hora hein Vambora, eu vou ficar de olho aqui Vamos ver se nós conseguimos fazer essa aqui certo galera Vamos lá então entregar lá em outra fazenda Uns BOizinhos então aí ó A viagem passada pessoal, deu só coisa ruim Peguei o caminho errado Capotei duas vezes o caminhão né, por fazer gracinha na estrada Levei multa, bati... mano, fali, olha, fali Dois contas ali ó Mas a partir de agora vai ser diferente a coisa aí Pessoal, seguinte Estão me cobrando... me cobrando assim né Estão questionando se vai ter viagem de ônibus aí Vamos usar os mods de ônibus aí no Euro Truck Galera, eu quero aproveitar Eu quero usar tudo Tudo, tudo mesmo o que o jogo me der de oportunidade Eu quero usar pra gente trazer aqui Então com certeza o ônibus também tô bem... Também tô bem ansioso pra dirigir o ônibus aqui no Euro Truck né Porque nos consoles pessoal né No caso no PS4 Nós não tínhamos... Simulador de ônibus que fizessem viagens, vamos dizer assim Inter-urbanas de ônibus né Como se fosse aqui o Euro Truck né O Euro Truck que nos permite ter... Ter os mods aí que... Que dá acesso aí pra gente dirigir ônibus né Fazer essas longas viagens aí com ônibus E eu acho muito bacana também a questão de ônibus Uma coisa que eu reparei galera aqui na hora da gente... Fazer essa curva devagar porque olha... Uma coisa que eu reparei... Na hora que eu vou escolher as cargas... Tem umas cargas que diz passageiros... É... Como assim vamos transportar passageiros aqui num caminhão? Será que é... Porque eu já vi vídeos... Vídeos aí da galera transportando pessoas em cima de uma carroceria Não sei se é isso aí... Se foi isso aí... Eu já achei paia já... Não me agradei muito esse tipo de carga aí não né Mas eu vi ali cargas de passageiros na hora de escolher... O que a gente pode levar... Eu tô suspeitando que é esse tipo de carga Eu não peguei pra mim não se arrepender Porque eu não curti muito... Essa parte de carregar a gente aí em carroceria não hein galera Ó... 90... Vai ficar no 90... Não quero que passe no 90... Se a gente fizer as coisas bonitas... Daqui 20 anos nós temos o nosso próprio caminhão... Saímos de Peruíbe e vamos para outra fazenda galera... Eu deixei ativado... Ativado... Reduzi a instabilidade do caminhão... Pra gente tentar pegar um pouco da... Da simulação do jogo vamos dizer assim né Eu só acho que vai ser mais... Poxa... Eu só acho que vai ser mais difícil pra nós... Conseguirmos aí o nosso próprio... Nosso próprio caminhão aqui nos mapas mod BR né galera... Eu acho que vai ser mais osso... Apesar que já era pra mim ter uns 15 mil ali já né... Só tomando tufo mesmo hein... Vou esperar passar ali ó... Eu já dou um... Um caturipapo aqui pra direita... Ai galera... Eu tô muito decepcionado com isso aí hein... De ter... Ficado negativo cara... Olha... Essa aí foi pra matar nós hein pai... Ó... Essas estradinhas aqui é boa de andar galera ó... Só faltou ser os boi vivos mesmo pra ficar legal né... Porque a carga... A carga dizia carga viva... Daí eu vim só pela... Peguei só pra ver os... Os boizinhos e aí nós não vamos ver... Olha essa... Eita... Essa combosa aí tá... Tá inteira hein... Nossa mano é muito... A instabilidade é brutal mesmo hein... Eu não sei se tá simulando bem um real né... A estabilidade ali no mínimo... Mas é que... Eu achei muito estranho mano... Foi muito fácil eu já tombei... É o que eu acho... Eu tô suspeitando que era... Que era... Por ser concreto ali né... Num tanque... Que fica rodando mano... Eu acho que ficou mais fácil pra gente capotar o caminhão... Mas olha... 78km pra gente fazer... Nada mal pras estradas... Pra esse lado aqui hein... De Peruíbe... Opa... 110km aqui... O caminhão pode ir galera ó... Que legal... Vou manter aqui na faixa da direita... 110 ó... Não poderia tá passando do 110 agora hein... Por favor parem uma inspeção veicular na próxima balança... Ai ai ai... Tem isso aqui também? E se eu furar a balança? Mieee... Tem até isso aqui... Pare na estação de passagem... A frente ative o ícone para... Iniciar a inspeção... Mano eu acho que é aqui né... Mieee... Mieee... Cara... Nunca tinha visto isso aqui não... Enter... Vamos ver... Peso bruto do veículo 24... Obrigado por sua cooperação... Tenho uma... Uma viagem... Caraca... Mano... Galera... Vocês estão vendo o nível de detalhe... Que o Eurotruck... Tá... Proporcionando cara... Até a balança a gente tem que passar... Meu... Pai do céu cara... Eu não sabia que tinha isso daí... Juro pra vocês que... Ninguém me comentou que tinha que passar em balança aí no Eurotruck não hein... Meu Deus galera... Que legal... Vá... Vou ter que atrapalhar o colega que vem no gás ali ó... Meu Deus... Meus queridos... Passamos numa balança... Deixa eu ver quantas toneladas estamos aqui... Sete toneladas... Vixe... Tá sobrando... Quase sete toneladas é só o caminhão... O caminhão tá vazio... Isso é... É fake news... Olha aí... Cadê o gado vivo ó... Tava falando gado vivo... Não tem gado vivo aí ó... Caracoles galera... Que da hora isso mano... Eu... Eu acho que não tem mais nada pra gente ver aqui nesse game não... Pedágio... Blitz... Acidente... Resgate com helicóptero... Reforma na pista... Caminhão pegando fogo... Só faltou... Só faltou o bandido subindo ali na carga pra roubar a carga cara... Porque vai passando em balança... Cara que doideira esse jogo mano... Bravo... O jogo é bravo galera... Meu pai do céu... 63km ó... Tudo certo... Se a gente segue as leis né... Vai tudo certo... Essa aqui vai ser só pra pagar... Essa dívida negativa que nós estamos ali ó... Daí sim vai começar a vir lucro aí... BR Zona 116 sempre foi boa hein pessoal... Quem já passou pela 116 aí sabe como é que é... Pegar a da direita aqui ó... Cara esse caminhãozinho vira pra caramba hein... Jacupiranga... Caramba tem uns nomes muito estranhos pra cá... Ainda que a BR aqui agora... Nos proporcionou aí a 110 por hora né... É a gente já dá um gásinho a mais ó... Ó... Agora aqui já cai pra 90 ó... Deixar ele embalando aí... Essas buzinas tinha que dar uma melhorada né... Olha... É o Ron... Postinho... Tudo arrumadinho... Eu acho que depois que a gente pegar... Pegar o jeito cara... Dirigir com consciência... Prestar atenção na... Na sinalização... Eu falando em consciência aí... Estou a 100 por hora na rodovia 90... Não... Eu vou contar pra vocês hein... Mas aqui é na rodovia de a 100 e poucos por hora... Tranquilo... Olha isso... Top demais... Queria só recuperar os meus 10 mil de novo... Ficar esperto... Ó... Já começamos a chegar meio pra... Meio pra... Ambientes assim... De fazenda mesmo ó... Já... Dá pra gente ver... Que é o terreno já meio... Gradeado... Plantado... Olha isso cara... Como ele... Balança... Olha isso... E ainda mais... A 116 por hora hein... Vamos mantendo aqui... 120... Não... Agora chega... Tira o pé... Cadê o juízo? Deixar só no embalo da giringonça... Uma só... Ó... F4... Meu velho ó... Parece mais uma F150... Vila Nova Registro... Mais uma... Cidade aí... Descobrida... Registro a 1km... Registro a 1km... Eu vou ir mais devagar... Porque eu não sei... Como é que é aqui nessa cidade hein... Vila Nova... Registro... Descoberta... Ah... É... Cidade ó... Que porta bem no centro a BR... Mas não é muito grande também não... Ó... Cidadezinha mediana aí ó... 34km... Pelo jeito nós vamos pegar a estrada de chão também... Porque... Fazenda né... O nome do destino a gente vai levar... Fazenda alguma coisa... Não me lembro... Fazenda Rodo Brasil... Galera... Ué... Já vou ter que fazer uma volta lá... E voltar pra cá de novo... Jardim das Palmeiras... Olha que lugar lindo... Nossa... Muito bonito hein... Deixa eu pegar aqui ó... Os caras trabalhando... Show... Cumprimentar esses guerreiros aí né... Olha aí... Agora eu vou ter que dar uma volta lá do outro lado... 40km... Agora tá... Eu errei... Será que eu errei a entrada... Ou era caminho mesmo isso aqui hein... E agora... José... 110km por hora... Tá... Tá... Puxada na reduzida... Olha o carretão ó... Tá próxima... Tomara que venha os boi vivos mesmo hein... 9h16... Meus amigos... Só pegar mais um desvio ali ó... Oitentinha... Aqui é que nós temos que tomar cuidado ó... Entrar muito rápido aqui é perigo hein... Beleza... Peguei certo... Por um milagre... Tá reduzida ó... Eita... Errei a reduzidinha... Ó... Uma concessionária da Scania... Será que eu tinha que chegar ali pra descobrir? Ah... Mas o pior é que eu tô em... Em... Mission... Pegar aqui... Sete Barras... Ó... Me ensinei outro... Cotovelo de curva também ó... Ah... Ah... Alê... Pô... Devagar... Rapaz... Acho que agora a gente vai... Centro de registro... Parece cidadezinha tranquila, não é cidadezinha não, tem até prédio Eita, grandinho registro Vamos chegando aqui, passando pelo centrinho de registro Jardim Kaisara Que doideiro lugar, hein Fazendo aqui na manha, tem uma atenção de motinho aí, hein S10, Brasília S10, Mr. Lunches Lanchonete A carreta subiu um pouquinho no meio fio lá ainda Jardim Valer e Jardim Shangri-La, eita Mas parei em cima, hein Tô ficando ruim nesse negócio aqui, hein Tô ficando ruim Pelo menos eu vou conseguir entregar Quer dizer, acho eu, né pessoal, que eu vou conseguir entregar Mantenho os faróis acesos, pode deixar Acho que eu vou conseguir entregar de boa essa carga, né Não é valiosa, mas acho que se eu entregar Quebrar a mola aí, a falta é pintar, rapaz Se eu conseguir entregar essa carga aqui Sem me descontar nada, eu já fico contente já por hoje, galera Já tô faceiro Já vamos indo pros lados interiores Sete barras Parque estadual Ó, entrada aqui da cidade Jardim Hattori Hattori Opa, oitentinho Ó, é o Dourado Construções Aí, ó Eu acho que era meio pra esses lados Que que nós ia vir com a carga de cimento, galera Que ferro que eu fiz, hein Ó É, buzininha Eita, é aquelas viazinhas bem apertadas, hein 24 quilômetros Olha, mano Tudo fechado de mata O som dessas motinhas, galera É muito da hora Quando passa pela gente Que noideira Fica um Bem somzinho daquelas titãs mesmo, hein Legal o lugar pra cá, pessoal Olha Bem verde, bem vivo Fazenda Roto Brasil Vamos lá conhecer essa fazenda, então O bicho tá peidando, hein Sete toneladas só E tá arregando as pernas, já Vai lá, vai lá Tchau E a imprudência Numa subida Em faixa dupla Mas Olha Rapaz Que bicho lazarento Que bicho lazarento Eu já achei um na buzinona Olha Olha Não dá nem pra arriscar Botar a cabeça aqui do lado Pra receber alguém do outro lado De lá É, amigão Você não tá indo pro mesmo lado Que eu não, hein Eita Eita Olha Olha o que a PRF tá fazendo com esses lados Eu acho que os caras botaram pra judiar a PRF aí Dezoito quilômetros, amigão Aperta aí Olha Ele tá me segurando Sacanagem, pessoal É 80 por hora Eu sei vergonha Tá aí na 40 Ai Tomara que eu entre ali E esse Janho siga reto É, nós vamos virar aí, hein Vamos entrar É a nossa entrada aqui, hein Opa Chegamos Olha lá O caminhão Deu um petizão lá Olha aí O carro da polícia Olha isso Olha Olha essa estrada, galera Olha o mataburro, mano Nossa Nossa Bem terrão vermelho, hein Que legal O Lucas Bobo ataca de novo Caramba, galera Que doideira esse lugar, hein O Renosão vai indo, ó Nem adianta ir muito rápido, hein Eu não acredito Que eu vou conseguir Entregar essa carga aí Com míseros danos Entregar sim, né Era pra levar gado vivo Não tem gado nenhum aqui Olha E o bichão vai Vai fritando a rapadura, ó Olha Que estradinha Doida, galera Tomara que tenha mais quilômetros Assim como esse aqui Eu gosto desse terreno Diferente assim, hein Opa Olha Eita Meu Deus Ave Jesus Caraca Imagine nós Caminhando uma marcha Dessa daí Vai passar Sufoca, hein Galera do céu Olha Olha esse trecho aqui Meus amigos Que doideira é isso E olha a volta Que nós vamos fazer Pra chegar na fazenda O que esses doidos Estão fazendo aí Tá E por que que eu não posso ir aqui Ó A gente vai ter que chegar ali E por que que o mapa Tá me mandando lá na frente Mas nunca que eu vou lá na frente Ó Não tem necessidade Ó É ali que eu vou descarregar Ah Eu acho que eu sei O caminhão não vai fazer a curva aqui Será? Ah Daí sim Nós temos que ir lá na frente, hein Não existe isso não, rapaz Vamos ver Tô bem pertinho da entrega aqui E o caminhão não vai passar aqui E o caminhão não vai passar aqui? Será? Esperar eles ter setos aqui, ó Eita Eita Se não der Eu tô ferrado, hein Tava fácil demais, né galera? Agora Agora eu entendi Por que que nós vamos ter que dar a volta Ai caracoles, mano Olha essa região aqui, meus amigos Ah, bom que a gente aproveita um pouco Ah, bom que a gente aproveita um pouco a vista, né? Mas tá muito, muito bem feito Olha o gado Olha o gado De repente De repente Pode ser mesmo Verdade, né? O cara que vai fazer a entrega nessa fazenda aí Tem que fazer essa volta aqui Quando chega lá Mas daí o cara da fazenda ali, ó Um baita espaço Pra poder fazer o aumento da entrada ali Tem que fazer nós dar toda essa volta Aí foi sacanagem, hein Minha Nossa 8km de estrada de chão, galera São 8km de chuteada Até que não tá tão ruim, não Vou ser bem sincero pra vocês, olha Até que o caminhãozinho tá indo Opa Até que o Renault tá dando conta do Olha Não posso me queixar dele não, hein Dando no reboque? Que jeito Olha essa curva aqui Me Que bucha Vou ter que abrir bem aqui, ó Trazer mais amiguinhos aí pra vocês aí, hein Meu Deus, galera Passem Eita Mas que tanta marcha é essa, rapaz? Olha isso aqui E passa caminhão aqui Tem que atravessar um rio Meu Deus do céu Caiu o reboque Só o barro, galera Olha Ó, patinando ali, ó Minha Nossa senhora Cara Ah, daí sim Que eu vou ficar no caminho, hein Gente do céu Olha Olha isso Como é que passa um caminhão Desse tamanho aqui My God Olha isso aqui Patinando, galera, ó Uai Vamos Meu Deus Meu Deus Acho que nessas horas era bom um caminhão manual, hein Caramba, galera Ah Descruz Uai O que que houve? Gente do céu Não sei se vocês já vieram pra esse lado aqui, não Mas vocês estão vendo aí, hein Olha isso Eu acho que aqui ia ser bom mesmo um caminhão manual, hein Olha aí O cara tá com os braços já, velho Só a lama nisso aqui, olha Eu vou ir mais devagar, hein Mas eu acho que não pode ter trecho pior do que aquilo que nós passamos ali dentro do rio, não Meu pai do céu É melhor eu ficar de boca fechada, hein Mas que fazendeiro desgraçado Ah, cara, isso que é um caminhão Jesus Maver Cruz Olha isso aí Doido Que isso? Cara, não pode. Outro cotovelo ali. Mas acho que, acho que isso aqui faz de boa. Beleza. Passou o reboque. Caracoles. Meu pai. Olha isso. Mas vamos subir aquilo ali. Gente do céu, vocês estão pegando a visão. Vou ter que embalar aqui, ó. Ai, vai. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente ficou aqui no caminho. Vai, dá uma ré aí. Eita. Meu pai. Eu acho que eu tinha que ter embalado mais. Vambora. Vai dar ruim aqui, hein. Ai. Vai ou não vai? Fiquei preso, galera. Como que... Dizem que tem o bloqueio de diferencial. Vamos ver ali. Configurações ali. Configurações do jogo, configurações do caminhão, transmissão, intensidade de freio, estabilidade do caminhão, estabilidade, rigidez, engate avançado, cabos, limitador, retarder automático, freio motor, freio de estacionamento, queda automática, de freio de ar, consumo de combustível, controle de cruzeiro, desligar, físicas dos acessórios de cabine. Configuração da câmera. Inverter mouse, mostrar senos, isolar, probabilidade de eventos, dificuldade, modo de navegação, anelamento, não sei o que. Eu acho que não é aqui, pessoal. Eu acho que é aqui, ó. Controles do caminhão. Câmbio automático e sequencial. Aumentar, freio de reduzir, reduzir, aumentar, reduzir. Bloqueio diferencial. Que tecla que será que dá pra nós usar? Ah, qual tecla? Bloqueio diferencial. Duro que esse jogo usa muita tecla. Mas eu vou botar aqui, ó. Quer ver? Só pra nós. Botar essa daqui, ó. A barra. Beleza. Vamos ver. Ah, agora eu acho que ele vai, ó. Nem tem bloqueio diferencial esse caminhão aqui. O que que eu vou ter que fazer? Vamos ter que dar um gás aí, hein. Eita. Vambora, vamos ver. Sai. Ele tinha que estar indo, ó. Vai, amigão. Aí, 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 aí. É isso. Ave. Vamos ver. Vamos. Eita, eita, eita. Ali. Ave. Ave. Demônio, cara. Galera do céu. Achei que nós ia ficar. Ah, agora acelera, hein. Ah, acho de lugar do cão é esse, rapaz. Ah, não. Mave. Cristo, galera. Achei que nós ia ficar no meio do caminho. Mas, olha, nós não chegamos ainda, hein. Dano no reboque? Mas, como é que não vai dar dano no reboque numa desgraça de lugar desse, homem? Olha. O caminhão nem passa aqui essa imundice. Tá doido. Olha que... Não, eu vou ter que pegar o fazendeiro e dar de chifre nesse sem vergonha aí. E dar um chifre de um boi e enfiar na cabeça dele aí, ó. Tá, desbloqueei aí, então. De certo, tem bloqueio diferencial, né? Se saímos... Caramba! Meu Deus, pessoal. Vocês viram o sufoco que a gente passou? O quê? O que é isso aí? Olha aí. Ah. Não, 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 não. Não tá certo isso aqui, não. Jesus. Vai no bloqueio. Ficamos. Ficamos. Fiquemos no caminho. Ficamos. Ficamos. Eu não acredito. Eu não acredito. Meu. Eu acho que agora deu ruim, hein? Na boca da botija, galera. Não sei o que fazer. Que estrada do demônio. Que estrada do cão, cara, isso daí. Não tá dando certo, galera. Esse é o dourado aqui pra mim, não, hein? Fiquei preso, preso, preso mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui no mapa. Que cidade... Galera, se isso aqui tem... Ó, eu não entendi porque que tinha essa entradinha aqui. Será que dava pra mim vir por aqui? Daí eu tô... Bem... Mal pago mesmo, hein? Olha aí. Eu tô aqui pra fazer a entrega. Ó. Mais perto. Mas mesmo se eu tirasse o caminhão daqui... Ele não vai... Ele vou ter que passar por esse local igual, ó. Ferrou. E eu tô enroscado. É bem ali embaixo, ó. Bem embaixo do caminhão, galera, ó. É, meus amigos. Mais uma vez. Ficamos aí emperrados no meio do caminho aí, hein? Que mapa do cão. Esse mapa é o dourado aí, hein? Tá ferrando com a minha vida. Ou seja, não tem outra opção a não ser começar um novo progresso... Progresso. Um novo progresso enquanto tá no início. Mas não pegam mais pra esse lugar aqui, hein? Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Pela paciência de aturar o Lucão aí nessas estradas do cão aí, né? Deixa o dedo no like aí pra ajudar aí o canal, pra fortalecer. E vamos que vamos. Não vamos desistir desse mapa aí, não. Vamos... Vamos insistir que nós é brasileiro, né? Muito obrigado por acompanhar o vídeo de hoje. Dê no like, se inscreve no canal se não é inscrito. E até a próxima. Fui!